Esse doce português é uma perdição. São as queijadas de feijão. É uma delícia, é bem fácil de fazer e você vai se deliciar e se surpreender com o sabor dessas queijadas. 500 gramas de feijão cozido sem o caldo. Eu tô usando esse feijão vermelho, mas você pode usar da cor da sua preferência. Você pode usar o processador, pode usar o seu liquidificador pra bater. Eu gosto de amassar assim com o garfo. Então, vou amassar bem amassadinho. Eu sou fascinada com essa queijadinha. Esse doce português faz o maior sucesso aqui nas padarias portuguesas. E quero agradecer muito quem me mandou a receita. Foi a Fernanda, lá de Portugal. Eu sempre tava pedindo, quem tivesse essa receita, me desse. E olha, gente, agora não fico sem. Você pode fazer, pode congelar. E olha, vai se tornar um vício aí na sua casa. Não leva nenhum tipo de farinha. Então, já amassei bem amassadinho. Em uma panela, eu vou colocar quatro xícaras de açúcar. A medida da minha xícara é de 200 ml. Vou colocar um pouco de água, não muito. Só mesmo pra derreter esse açúcar. Eu não quero fazer um caramelo. Eu não vou fazer uma calda. Eu só quero que dissolva bem. Vou colocar um pouquinho mais de água. Cerca de meia xícara. É só mesmo até cobrir o açúcar. E ficar fácil ele derreter. Enquanto isso, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Meu nome é Gisele, moro aqui nos Estados Unidos. E não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas. Mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, eu te convido. Se inscreva, ative o sininho das notificações. Pra você sempre ser notificado. E vem conferir gentinho comigo quando eu postar alguma novidade. Se inscreve, vai! É de grátis. De grátis você não paga nada. Tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. E eu te convido a vir acompanhar um pouquinho do meu dia. Mexendo assim mesmo. Pra derreter esse açúcar. O açúcar já derreteu. Novamente. Não é pra formar um caramelo. É assim mesmo. Clarinho. Vou acrescentar 150 gramas de manteiga. Vou colocar aqui também uma colherzinha de café de canela. É assim mesmo. A Serra. E a Ferreira. Bé. E a Ferreira. E a Ferreira. E a Ferreira. E a Ferreira. Meia colherzinha de café de sal. Agora, eu vou colocar o feijão e vou misturar bem e deixar ferver por cerca de uns 5 minutos. Ferveu por 5 minutos, agora eu vou desligar o fogo e vou deixar essa minha mistura ficar um pouco fria. Enquanto a minha mistura esfria um pouco, eu vou bater 8 ovos. Agora, o grande segredo para o seu doce dar certo sem erro. A minha mistura está morna, não está fria completamente, morninha. Eu vou começar a acrescentar os ovos batidos aos poucos e sempre mexendo, porque como a minha mistura ainda está morninha, eu não quero que esse ovo cozinhe e vire aqui um omelete. Então, vou colocando uns pouquinhos e vou misturando bem rápido, dessa maneira. mistura. Então, colocou, mistura. Coloque mais um pouquinho, misture. aqui. Para o seu doce dar certo. Agora, depois de bem misturado, eu vou colocar em forminhas de empada. Aqui eu estou colocando com essas forminhas de papel, mas se você não tiver a forminha de papel, é só você untar as suas forminhas com manteiga e trigo. E já pode colocar o seu forno para aquecer a 180 graus. E agora, é só levar para assar por cerca de 35 a 40 minutos, dependendo do forno de cada um. Então, mais uma dica eu dou para vocês. Quanto mais moreninha, mais gostosa ela fica. Uma outra dica para vocês, vocês não podem encher muito as forminhas, porque enquanto ele está assando, ele cresce. Depois, ele vai murchar, mas até então, ele cresce. Então, não encham até em cima das forminhas. Tirei do forno e agora eu vou deixar esfriar completamente. Vai dar a murchadinha, mas eu deixei ficar bem moreninha. E agora, é só você deixar esfriar bem. colocar na geladeira. Quanto mais geladinha, mais gostosa elas ficam. E eu, claro né, não resisto. Agora, é aquela hora que só eu posso fazer enquanto você não faz aí, que é de experimentar essa delícia. bem moreninha, do jeitinho que eu gosto. Hum! Hum! Gente! Gente! Não é bom não! Não é bom não! É muito bom, muito bom! Espero muito que você tenha gostado. Hum! Me deixem saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber sua opinião. Um beijo a todos e fiquem com Deus! Gente! Isso é muito bom! Gente! Ó! Hum! 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 Hum!